Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o que revela a análise dos vídeos e fotos do hospital de Gaza atingido ontem por uma explosão. Qual versão dos acontecimentos se sustenta? A dos terroristas do Hamas ou a de Israel? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Ontem, terça-feira, ao fim do dia, o mundo assistiu com indignação um ataque contra um hospital cheio de civis na faixa de Gaza, com os terroristas do Hamas que controlam a região afirmando, poucos minutos depois, que mais de 500 pessoas tinham morrido no ataque e que o autor do ataque era Israel. Imediatamente, jornais e mídias de todo o mundo começaram a repetir as acusações dos terroristas do Hamas, com grandes manchetes acusando diretamente Israel de ser o responsável por aquele bárbaro ataque. Os israelenses responderam de imediato, mostrando vídeos e imagens através das quais tentavam mostrar que, na verdade, o hospital tinha sido atingido por um foguete defeituoso lançado pela Jihad Islâmica, um outro grupo terrorista que atua na faixa de Gaza, ao lado dos terroristas do Hamas. Mas o esforço israelense não foi suficiente para conter a ira que se espalhou pelos principais meios de comunicação, com jornalistas, analistas e formadores de opinião culpando diretamente Israel pela morte de mais de 500 civis, com essa indignação atingindo também as massas, com grandes manifestações no Irã, Turquia, Cisjordânia e Líbano. Até mesmo líderes locais foram influenciados, com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, e o rei Abdullah II da Jordânia, desmarcando importantes reuniões que teriam hoje com o presidente Biden. Ao longo da madrugada, as acusações mútuas continuaram, com Hamas e a Jihad Islâmica jogando em Israel a culpa pelo ataque, e com os israelenses, através da apresentação de vídeos e fotos, jogando a culpa no colo da Jihad Islâmica. Mas foi apenas na manhã desta quarta-feira, 18 de outubro, em que o mundo pôde finalmente observar com mais atenção e detalhe, o hospital atingido. E da análise dos vídeos e fotos coletados do local, a quais conclusões podemos chegar. Nos vários vídeos que surgiram, ficou imediatamente óbvio que a explosão que atingiu o hospital, não foi causada por uma grande bomba, como aquelas que Israel usa para demolir instalações dos terroristas do Hamas. Ao contrário dessas bombas israelenses, que costumam se detonar no subsolo, afetando as fundações dos edifícios para causar a implosão, bombas que costumam deixar crateras gigantescas, com a força da detonação demolindo todos os edifícios à volta. No caso do hospital, foi encontrada apenas uma pequena cratera com um metro de diâmetro, por meio metro de profundidade. Os edifícios do hospital não foram afetados a nível estrutural, ficando apenas com janelas e vidros partidos. E os veículos que estavam no estacionamento, o ponto de origem da explosão, não apresentam grandes marcas de impacto cinético, mas apenas danos decorrentes de um incêndio. Esse perfil de danos, janelas partidas e carros danificados por um fogo intenso, se encaixa perfeitamente no perfil dos danos causados em Israel pelos foguetes palestinos, que atingem zonas residenciais. Israel também divulgou vídeos e fotos captados por drones, mostrando aquilo que parecem ser destroços no telhado de um dos edifícios do hospital, reforçando a tese de que aquilo que atingiu o estacionamento, foi um foguete que se fragmentou no ar. Todas essas imagens e vídeos, alguns deles captados por fontes pró-ramaz, como foi o caso da agência estatal russa Taz, e os vídeos apresentados por Israel mostrando uma grande barragem de foguetes, sendo lançados da faixa de Gaza, poucos segundos antes de ser vista uma grande detonação no hospital, parecem confirmar que aquilo que atingiu o hospital de Gaza, não foi um míssel ou uma bomba J-DAM israelense de 900 quilos, mas sim um foguete palestino, que por algum motivo ainda não esclarecido, se fragmentou no ar, com a sua ogiva explosiva e depósito de combustível, caindo sobre o estacionamento do hospital, causando uma explosão e um grande incêndio, que destruiu vários veículos no local. As imagens e vídeos do local da explosão, também indicam que os terroristas do Hamas, inflacionaram a contagem de mortos. Como referi no início, os terroristas afirmaram ontem, que mais de 500 pessoas tinham morrido no local, no entanto, ao analisarmos as imagens, torna-se muito difícil conceber que 500 pessoas foram mortas em um parque de estacionamento, com menos de 300 metros quadrados de área. Portanto, com base na análise dos inúmeros vídeos divulgados nas últimas horas, muitos deles de fontes externas a Israel, como foi o caso da mídia estatal russa TASS, é possível concluir com uma grande dose de segurança, que aquilo que atingiu o hospital de Gaza, não foi um míssel ou bomba israelense, mas sim um foguete palestino, que ao invés de atingir uma cidade em Israel, atingiu um hospital na faixa de Gaza. Mostrando, mais uma vez, a faceta covarde dos terroristas do Hamas, e da jihad islâmica, que usam civis como escudo humano. É impossível manter as notícias atualizadas por aqui, por isso, se querem se manter atualizados, sigam o canal no Twitter e no Instagram. Os links estão aqui na descrição. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Siga as notícias e as notícias e as notícias. Siga as notícias e as notícias e as notícias. Siga as notícias. Siga as notícias e as notícias. Obrigado.